Aqui no 7º Distrito Policial no Parque Alvarado em Teresina, o que não falta é confusão. Este homem aqui de camisa vermelha é o Ivan. Ivan acostumado com todo tipo de episódios. E mais um chega aqui no 7º DP e o Ivan com certeza e sua equipe já tomando providências. Este homem que não quer ser identificado aqui ao lado desta senhora, ele tem uma filha que é cuidada pela mãe. Eles são separados e ele está trazendo uma grave denúncia que o padrasto está maltratando a sua filha. É isso? Está maltratando. Inclusive ele disse que vai fazer uma desgraça hoje à noite com ela. E eu estou muito preocupado com isso. É por isso que eu estou vindo atrás. Dentro de dois anos de idade que ele maltrata ela e agora que ela está já mocinha, ele está fazendo esse tipo de coisa, ameaçando ela. Humilha muito a menina e eu estou muito preocupado com isso porque eu não vou agir com minha própria mão. Eu tenho que primeiro procurar a justiça. Que providências serão tomadas? Eu acabei de tomar a informação, o delegado passou essa diligência para eu fazer com os colegas. Nós vamos já atrás dele. Antes dele fazer com ele, nós vamos botar ele no xadrez. Eu pergunto a você, pastor, a denúncia deste pai preocupado com a filha, uma jovem de 14 anos, promessa velada pelo padrasto. Na lente e toma a tela da TV Antena. Beijo! E aí E aí E aí O que é isso?